Olá, meu nome é Igor Wilcox e esse é o Igor Wilcox Quartet. O Igor Wilcox Quartet é um grupo que nasceu há mais ou menos dois anos e é formado por Glécio Nascimento no Contrabaixo. Vini Morales nos teclados. Wagner Barbosa, saxofone. E eu na bateria. O Igor Wilcox Quartet nasceu a partir do meu primeiro CD, intitulado 1, que eu lancei em 2017. Um álbum que teve muitas participações especiais. E também rendeu várias críticas positivas nos sites como About Jazz, World Music Report, Clube de Jazz, Glissando, entre outros. Então, a partir daí, começamos a fazer shows aqui em São Paulo, em lugares muito importantes da cena do Jazz, como Bourbon Street, Sesc, Santos Jazz Festival, São Paulo Jazz Festival, Play Jazz Festival, entre muitos outros lugares. Em 2019, nós temos a nossa primeira tour internacional agendada no Canadá, já com data confirmada no lendário Yardbird Suite, lugar onde tocaram lendas como Chick Corea, Keith Jarrett, Jaco Pastorius, John Schofield. Enfim, vai ser com certeza uma experiência única para todos nós do quarteto. O repertório do show do quarteto é composto de músicas autorais que fazem parte do meu primeiro álbum solo e do álbum recém-lançado agora, o álbum Ao Vivo, que você pode baixá-lo gratuitamente no meu site www.igorwilcox.com. A gente toca sons que variam do Jazz ao Fusion. E o grupo é um grupo que tem um entrosamento muito bacana, uma sinergia de grupo, onde a gente toca com muita energia e muita interatividade. É um diálogo musical, né, que a gente faz durante as nossas apresentações. Por isso, cada show conta uma história diferente dessas composições. E este é o Igor Wilcox do Quartet. Obrigado.